Aide descobre que Peixoto foi até uma festa surpresa ao invés de ir-lhe encontrar e fica irritada. O responsável de falar para ela foi o ribeiro. Rosana chega em seu apartamento acompanhado e se depara com a festa surpresa. Peixoto fica sem reação ao ver Rosana do lado de Marcelo. A mulher apresenta ele como sendo o primo de Silvana e logo dispensa. Rosana diz que amou o presente do filho, que é a presença de Peixoto. Francielle percebe que o bolo de doce de leite que havia feito sumiu. A mulher descobre que Dulce Maria não está no quarto e acredita que foi ela quem pegou o seu bolo. Gustavo percebe a porta batendo e lembra que fechou a porta. Ele decide averiguar o que está acontecendo. Dulce Maria faz uma festa surpresa para sua mãe, Tereza, em seus sonhos, onde usa um laço de presente na cabeça. Tereza fica emocionada e diz que na casa encantada é tudo alegria. Enquanto isso, Gustavo descobre que Dulce Maria foi com o bolo de Francielle até a casa de Rosana. Quando Dulce Maria percebe que seu pai está na porta, ela se esconde no quarto. Gustavo entra na casa de Rosana só de pijama. Juju diz que ele pode ir no quarto buscar a Dulce. Dulce diz a Gustavo que quis ajudar porque se tratava do aniversário da mãe, sendo que ela não se lembrava de nenhum aniversário de sua mãe. Gustavo busca a filha e a leva para casa. Irmã Fabiana ensai as freiras para a etapa final do concurso de coral. Nicole avisa Gustavo que o comercial que fez com Dulce estará na televisão no dia seguinte. A megera diz que o comercial irá ser importante e por isso irá para outro estado trabalhar, afinal, precisa cuidar dela e da família. Gustavo fica atordoado com a notícia. Diana e Inácio vão até a casa de Rosana buscar Zeca e Zé. Nicole diz para Gustavo que se eles se casarem ela largaria sua carreira para ficar ao lado dele. Gustavo responde que não quer perdê-la e que irá assumir a relação dos dois dessa vez. Fabiana diz para Valentina que adorou o tio dela, Tom, e que o novo professor irá montar uma peça de teatro no colégio com as meninas, mas que ainda não possui maiores detalhes. Diana e Inácio contam para Rosana que irão cuidar de Miguel, filho do irmão de Diana, Walter, mas que só falta contar para Zeca e Zé, além da reação da amada e superiora, que pode não aceitar um novo menino na residência deles. A madre acalma o casal e diz que Miguel será bem-vindo. Gustavo conta para Estefânia e Vitor que vai se casar com Nicole e os dois não gostam da notícia. Zé e Zeca conversam em particular e contam para Diana e Inácio que aceitam o primo Miguel com eles.